O requerimento 071 é sobre as castrações dos animais. Especificamente, aqui eu vou colocar, fala-se de gatos e cachorros, vou colocar aqui, Nivaldo, sobre os cães. Notoriamente, percebemos aí a proliferação dos cachorros pelas ruas, desordenada, as pessoas que acabam abandonando. Tivemos a pandemia, claro, que deixou muitas pessoas aí sem conseguir criar seus animais e acabam em estado de abandono. Mas essa ação, que foi de autoria do senhor no ano passado, senhor Nivaldo, e que hoje nós dois assinamos, eu acho que já deveria ter sido atendida, porque é um programa que eu acredito que não exige muita burocracia. Era até para o chefe de gabinete, o Erasmo está ouvindo, porque foi uma das pessoas que buscamos aqui várias vezes para que uma associação estivesse à frente dessas castrações e aí uma clínica que fosse contratada. Já várias ações nós tentamos colocar, e aí vem se arrastando, se arrastando, e a gente vem cobrar mais uma vez aqui que essa ação, esse programa, que eu mais uma vez coloco, não é nada burocrático. para estar até agora, em agosto de 2022, a gente se arrastando aí, e acometendo, que é agora o que fala até a minha indicação aqui, que esses cachorros vão até as roças, vão até as comunidades e acabem atacando muitos rebanhos aí. Eu já fui acometido por isso. Eu acho que muitas das pessoas aqui também já tiveram sido acometidas pela situação de cachorros que vão atacar esses rebanhos. Isso aí é uma das ações que a gente vai impedir e dar a sustentação ao homem do campo, porque quem perde hoje um animal está perdendo quase o seu lucro do mês todinho. Então, é uma ação que a gente tem que fazer. Minha indicação aqui é parecida também, que é já a identificação desses animais. A minha ideia era que aproveitasse agora o programa de vacinação antirrábica para que a gente pudesse fazer o cadastro desses animais identificado por fotografia, porque a gente ajudaria também as autoridades militares nesse acervo que a gente poderia ter. Porque muitas vezes a gente sabe de quem é o cachorro, sabe de quem é o animal, mas a gente não tem como provar, mediante lei, a gente não tem como provar que ele é do dono. Então, esse acervo ajudaria muito. Eu peço que a gente, em comum acordo, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, a Vigilância Sanitária e até mesmo a Polícia Militar, a Polícia Civil, que a gente pudesse fazer esse link para que a gente consiga cadastrar esses animais e que a gente venha dar também essa satisfação ao homem do campo. Eu fiz esse link entre a castração e essa indicação do cadastramento porque tem muito a ver com isso. Esse cadastro é justamente para que a gente responsabilize o dono. No animal não tem nada a ver. Isso não é nenhuma ação contra o animal. A gente responsabilize o dono daquele cachorro, daquele animal, para que também ele assuma os prejuízos do outro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.